Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Só deixaste no meu peito Um pobre coração desfeito Que não sabe mais bater Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo E hoje tento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Assim tão à deriva Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida E a essência do meu ser Só deixaste no meu fundo Uma dor maior que o mundo Que não para de doer Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Pois tento e não consigo Pois tento e não consigo Pois tento e não consigo Tento e não consigo Contigo Tento e não consigo Tento e não consigo Tento e não consigo Tentano e não consigo Tento e não consigo Tentão e não consigo Quero deixar de andar Contigo